E aí galera, beleza? Então, hoje eu vou testar esse aplicativo de React aqui, e nesse vídeo do Diogo Defante, que ele fez no festival Alma, que eu achei muito engraçado, acredito que vocês vão achar também. Eu trouxe esse vídeo aí pra vocês, vou estar reagindo a esse, pra mim, o melhor humorista do Brasil. Bora lá? E aí, pra começar esse vídeo, qualquer gritinho que eu dê, eles vão gritar pra caralho. Vai todo mundo tomando... Todo mundo pro caralho! O Diogo Defante, ele não consegue mais fazer vídeo em meio ao público, porque o cara tá hypadaço, né? Não dá mais conta, não consegue. Agora só em evento fechado mesmo, com pouco contato com o público do evento. Porque ele não consegue mais gravar na rua, ele já é muito conhecido, e aí o pessoal fica dificultando ele, claro que tem todo carinho do mundo, mas fica dificultando ele fazer os quadros dele. Cuidado, hein? Bora! Cuidado que que tu vai acabar achando uma pistola aí! Cadê? A gente gosta agora. O que que aconteceu? Explica pra rapaziada. Pô, eu fui pular na roda punk, mas, pô, dá recade. Aí, olha o estado do meu tênis, como é que ficou. Tá sem tênis pra voltar pra casa? Nada, eu liguei pro meu primo, meu primo tá trazendo aqui, pai. Mas tu vai continuar aqui então, vai ficar... Pode, eu vou ficar até cinco da manhã. Que horas tem agora, pro pessoal saber? Vai, dez e meia. Dez e meia! Filma aí. Por que que tu não usou ele? Tranquilo, só que... Não, só, só. Tá com o parceiro meu lá, ele vai usar pra pular num bajão em D, pra não perder o pênis dele. Pênis? Falou pênis. Ele falou mesmo, tava errado. Bora! Toma aqui com ela. Já teve alguém na horizontal aí, não? Não. Graças a Deus. Calma, meninas. Que aí tu fica mais tranquila, né? Sim. Se vier alguém passando o mal, que não sei o que, que que acontece? Tem que fazer o procedimento correto. Estamos aqui pra poder fazer o nosso melhor. Bom trabalho pra você também. A gente tá com o papo no dedo do meu, né? Caralho! Do nada... Definitivamente não dá pra gravar. Definitivamente não dá pra gravar. Rapaziada, tamo dentro. Filma isso aqui, ó. Parece que o MC Daniel tá no palco agora, e a gente tá documentando tudo. Tente tudo aqui nesse vídeo. Tá o conteúdo tudo daqueles. É o coelhão do mundo. A gente tá com o meu bom porra, cara. Dá pra passar? Ó, pá. Vai tomar no futefante, pô. Receberam o carinho da galera. Vai mostrando tudo, vai mostrando tudo. Então eu tô documentando aqui a confusão na entrada do palco do Alma. Em primeira mão pra você, jornalismo tru. Fomos barrados, mas eu falei com o rapaz, o rapaz falou, calma. Que é quase o nome do festival. É. Alma. Ele falou assim. E ele era fome, então ele falou, Alma. Claro, claro. Estamos documentando tudo. A mesma dificuldade de sempre. Vem, rei Gatona. Rei Gatona. Vem, vem, vem. Eu quero que você vá tomar no olho do seu cu. E aí, vem, vai entrar no palco? Vou, vou. O Ian vai cantar umas três músicas, aí eu vou entrar. De braço. Se ele entrasse de máscara, ele ia pintar. Mas tu já vai entrar de máscara. Eu vou, mas eu vou ver se eu tô com uma outra sobrando. Aí nós entra de máscara, ninguém vai saber que é meu pai. Vai sair mesmo, rapaz. Nossa. 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 E aí, vem, vem, vem. Toma o coelho aqui. O Hunter. Bravo dos brabo. Tu que faz a guita do Poesia Acústica? Poesia Acústica, das guitarras do Orochi. Tem algumas músicas com hatch também, com TZ. Fetiche. Vamos falar de fetiche. Cara, meus fetiches é um bagulho muito complicado, porque assim, eu hoje, por mais que tipo assim, por mais que você venha conhecido a nata da nata das coisas, eu ainda tenho muito fetiche assim, por tipo, o pezinho pequeno, tá ligado? Eu acho maneiro. Pezinho pequeno. Só o pé? Não. Eu gosto de tipo, o bagulho inteiro, mas assim, ter aquele pezinho pequeno, assim, aquele bagulho que eu gosto de admirar. Não existe uma coisa melhor. Imagina assim, você terminou de transar com aquela mulher linda, aí depois tipo assim, tu acorda, tá ligado? Enquanto ela tá dormindo, tu tá fumando um baseado, vendo ela pelada e falando, caralho, tá ligado? Desenvolvemos um bagulho real e construtivo. Não pra humanidade, que a humanidade não tá nem ligando pra isso, mas pra mim mesmo, pro meu ego e pro amor meu mesmo, próprio. Bravo, moleque. Aqui é jornalismo true. O menor tá me brifando aqui pra entrevista com ele daqui a pouco. Fala. Fala, bora. Não, o que que é? Me explica, pô, me explica. Pega a missão, rapazinha aqui, ó. RJ, SP, pô, seu Daniel, tu vai responder. Um dos dois, e assim vai. Ah, uma coisa ou outra coisa? Isso. Vamos pra caralho, que a gente gera conteúdo, pode gerar isso contigo. Pode gerar esse conteúdo aqui pra mim então, simultâneo? Pode, filho. Vai. Tô com o homem aqui, filho. RJ, SP, fala assim, meu filho. RJ. Pô, sim. Ué? RJ, calma. Manobra de skate, entrevista interessante, jornalismo de verdade. Filma o chão. Filma o chão. Meio áspero, com toda dificuldade. E o menor vai encontrar com esse skate, vai entregar uma manobra, vai integrar. Vai integrar? Paguei de doidão. Vai entregar um slide. Pelo menos um rock slide vai ter. Pra você que não entende de skate, no meio da minha gravação. Então, esse aqui é o irmão do TC da Coronel, ele queria dar uma entrevista aí com vocês. Aê, moleque. Começa de carreira agora. Papo reto, divulga teu som então, pô. Comecei ainda não, chefe. Mas vou começar aí. Vai vir com o som. Já prepara, mas tem já canal, canal, Instagram. Ah, sai mesmo. Qual é o Instagram? Pô, GB da Coronel, GB. Grande e bobo. Tô zoando. Tamo aqui com esse piroca. Me dá minha toalhinha de meleca aqui, por favor, mano. Pera aí. Tô fazendo o que aí? Fotinha, pá. Tô fazendo foto pro festival. Tira uma foto da galera, então. Tirei, lógico. Não, não, não. Eles tão aqui, pô. Qual a galera? Deles? Ah, tá. Aê, galera. Calma aí. Você de casa aí. Calma aí, cara. Deixa eu pedir pra ele fazer uma pose. Faz um joinha aí. Oi. Casimiro, é. Esfagostão. Aí, vascaíno ainda, mané. Aê. Calma aí, calma aí. Quanto tá aí, quanto tá aí, quanto tá aí. Tu tá aqui no... Pô, tu tá na pessoa jurídica. Faz um ringue-luz aí, Casimiro. Vascão, porra. Tira a foto, é pra tu fotografar ele, leque. Vai lá, calma. Mas espera ele fazer a pose. Não, eu imagino, pô. Que é o Cazé, pô. Faz a pose aí, Cazé, vai. Rapaziada. Rapaziada. Ele vai mandar a tão esperada manobra. Vai, moleque. Pô, essa daqui. É com um pé aqui. Outro aqui, ó. E manda assim. Para, segura. Não, não, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A gente no final do vídeo mostra. Vocês vão acompanhar até o final? Se não acompanhar, não vai ver a manobra. Infelizmente. Calma. Ou então a gente pode avançar também, né? É. Pegar no final do vídeo. E vai perder o meio. Eu não sei se vale a pena. Tem tanta coisa foda no meio. Vai por mim. Que... Aí, tá a porra do meu copo vazio aqui. Porra. Produção de merda. Vamos encher. Vamos encher. Cadê a produção? Produção de merda. Enche essa parada. O que foi isso agora? Filma essa porra. Pro discarso. Não tô recebendo pra isso, mano. Ah, tipo assim. Cata o copo e enche... Vamos ali no papato. Vamos pegar de surpresa o papato. Vamos pegar de surpresa. Já, mas... E aí, chatão. Foi mal. Cheguei, cheguei. Cheguei. Nada, pô. Não mal, Patucia. E aí, moleque? Tranquilão? Tranquilidade? Como é que tá aí o evento? Tá maneirão. Cheguei agora. Mas eu vou tocar agora com a Cone Crew. Ontem foi irado também toquei. Vai tocar agora? Alguém com o Jorge ontem. Caralho, que isso, mano. É, pô. Tu tá no teu auge, né? Que interessante que tu tá no teu auge. Não sei. Auge não. Auge não é uma palavra muito maneira. Isso quer dizer que... Porque... É, mano. Acho que eu tô sempre evoluindo. A visão é. A crescente. Sempre tapa devagarinho, né? Tipo essa rampinha 45. Filma a rampinha 45. Eu tô aqui ainda. Tô começando aqui. Tu tá aqui, né? Tô aqui. Cadê? Tem muita coisa. Quando chegar, ela vai ter 90 anos de idade. E aí, já vai pra Valhalla. Agora eu tô na música. Tu foi lá no meu estúdio, pessoal. É, eu vi. Eu vi. Trapa Queiroga. Mas sai. É novo artista aqui do trap 2024. Tá vendo coisa aí, tá? Fila gravar. Tá vendo, gravei lá no Papatunes. Fila gravou mesmo. Tchau. Tchau. Repita, por favor. Tchau. Tchau. Oh, eu não tô. Caralho. Ah, burro. Ok, ok, não problema. Eu falo inglês, mais ou menos. O único que eu conheço em português. Fica-me. Burro. 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 Porra, quem tu falou desse cara, a gente tá ensinando ele a falar. Ele só sabe falar burro em português. Ele fala burro. Burro. Eu love, love, burro. É, 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 one, é, my favorite, é, palavra, palavra em inglês. Word, word. Como é que tu sabe o que eu falei agora em português? Word, I'm smart. I'm very smart. Fila da p***, a dor de sete. A dor de sete. É, pode ser. É, pode ser. É, pode ser. Uh, uh. Muito pica, muito pica. Maralho, me trolou esse merda. Agora vai, família. Qual é o nome da manobra? Ai, de fleiro. Puta que pariu, vai. Calma, calma, calma. Segurou. Calma. Não fica ansioso no final do vídeo. Aí, tamo aqui. Camarim da Cone. Que isso, mulher? E essa parte não pode, essa parte não pode. Me receberam aqui, bem pra caralho. Tudo regado. Cervejinha não sai mais daqui, filho. Um brinde aqui. Filma nosso brinde, porra. Open bar de foda-se. Hoje é open bar de foda-se. Hoje é sem regra. Caralho, olha ele aí, Diogo Delante. Tá maluco, respeita aqui, essa rap. A última vez que eu te vi, tu pulou do palco e fui eu. Tu falou que eu ia fazer a harmonização. A harmonização facial aí pela Barra da Tijuca. Venha para o novo grupo de rap da Barra da Tijuca. Onde os garotos são brancos. Vem pra cá, bancos da Barra. Casimiro, meira o teu cu do tiro. A última vez que eu te vi, tu pô, tomou a bola no Fifa, vai tomar eu de novo, seu otário. Pronto. Deixou o recado dele. Tamo forte de cerveja, tamo forte de outras coisas também. Tamo forte de tudo. Tamo forte de Jesus. Me segura, me segura, me segura. Olha como é que eu confio em você. Caralho, nunca mais confio, mano. Tá maluco? Segurou mal pra cara. Lá ele, vou segurar o quê, mano? Lá ele, lá ele, lá ele. Aí, a gente vai andando aqui e vai encontrando celebridade direto. TZ da Coronel. Ele pica pra cima. Falei, TZ da Coronel, cagou, pô. Ah, então, caguei como, pô? Galera, te confunde pra caralho. Confunde, confunde. Não sei se parece um gozinho, gozinho, gozinho. Tubarão, te amo. Falcão, te amo. A galera, o Defante, ele é muito louco, tá caro. Vocês são pica. É, três da alegria. Um, dois, três. Um de vocês pode fazer câmera pra mim, pra gente ter outro ângulo? Cameramé? É. Nossa visão, né? Exato, pô. Ah, pode. Pra galera sentir, vai. Pega aí. Pra ver nossa visão, vocês, né? Ó, como é, a gente enxerga. Tu fica na altura dele perfeito, né? Vai, vai, vai. Tá começando mais um repórter doidão? Agora vai a boa, agora vai a boa. Vamos entregar o quê, a galera aqui? Bora. Eles estão esse tempão no vídeo, mano. Eles querem... Como que se fala? O que eles querem é tá mole. O meu câmera andou sobre as águas agora, família. Mostra aí, meu câmera. Tu andou sobre as águas aí nessa água suja, não foi? Mostra aí o tênis sujo. Tem molho. É o quê? Mizuno? O que que é isso? Você não me deixa mentir. Claro que não, pô. E o pior, escapei sem tomar banho. É, ele bateu com a mulher. Só tem que ter molho. O cara andou sobre as águas aqui, ó. Só que... Vou fortalecer ainda. Tô com o menu aqui. Vocês vão querer o quê? Eu posso preparar um hambúrguer pra tu? Claro, sem miséria. Miséria não gera empresa. Mas aí, se ficar ruim, tu não vai ficar bolado com a gato lanches? Mas é pisco, mas é pedra, rapaz. Eu dá essa moral. Então tá começando o Profissão Repórter Doidão. Hoje eu vou vender cachorro quente hambúrguer com a gato lanches. Posso ser contratado aqui pra uma entrega? Pode. Claro. Tu não quer perguntar, fazer entrevista de emprego comigo antes, não? Não. Onde eu trabalhei, escolaridade. Você é profissional, dá pra perceber. Dá pra ver. Dá pra ver que eu sou profissional? Tu quer cachorro quente, meu padrinho? Eu boto cachorro quente pra tu aqui, regado. Cachorro quente não, faz hambúrguer pra banhe. Mas aí eu vou ter que fritar, vou fritar mal pra caralho. Então tá começando o Profissão Repórter, não é que eu lavo a mão? Alco em gel aí, pra tu padrinho. Alco em gel. É, rato mas que nem é. Caralho, vai preparar um, hein? Vou preparar um pro meu padrinho lá. Ai, pode ser limbo disso. Linguiceta, linguiçeta. Lá na mesa. 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 Aí tem que ficar aproximando a cabeça, assim, pra... Acho que eu molhei muito, gato. O microfone pegar a voz dele. Dá um guardanapo aí. Você não tá entendendo nada, né? Nem um pouquinho. O que que tá acontecendo? A gente vai virar conteúdo. E assim a gente vai fazendo e vocês vão deixando like. Completo, sem miséria. Coisa linda, joga aqui em cima do hambúrguer. Coisa no hambúrguer. Vai mostrando aqui, meu irmão. Em primeira mão aqui. Uma fatia só ou posso jogar duas? Duas sem miséria. Duas sem miséria, tá? Agora vira pra spa, minha. Ó, vai ficar com gema. Mora a gema dura. Gema. Vai vendo. Eita, caralho. Eimeu. Não, ainda bem que ele não tá vendo. É preparo. É de graça, mas eu tenho minhas exigências, cara. Qual foi? Esse aí eu vou pagar pra tudo. Valeu, é. É tudo nosso, pô. O cara topou o hambúrguer meu, eu tenho que pagar pra ele. Ficou uma merda. Eimeuzinho da amor. Crescão tomou. Ai, eu tenho medo de um grifão, gente. Eeeeeeeeee. Eeeeee. Não tomou, mano. Não tomou, mano. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. E ai tu estanca a cabeça pro outro lado. Mão pra lá e cabeça pra cá. É isso, porraaaa! Eu entendi! Coi, mano! Tá feliz aí, irmão? Pá caraca, pá caraca! Eu tinha um show de caras maravilhosos aí que tá do teu lado, né homem? O que que tu quer ver hoje aí? Eu queria ver só o Defante. Quando soube ali no homem que tava o Defante, filho... Já, viu? Pode ralar então. Vai lá! É pica, aí Deus! Tamo junto, tá? Churrascada, brabeiro. Moleque humildão, pureza. Pode deixar no comentário. Vambora. Melhor pessoa churrascada. E vai no Rango Bravo fazer o churrascada. Vambora, vambora no Rango Bravo. Tá marcado. Tá marcado. Galera, ó, pode pressionar, pode pressionar. Vambora. Vai deixar no comentário aí. E aqui a gente vai mostrando o pessoal saindo aqui. Ah, não. Calma aí. Andando, andando, andando. Andando, andando, andando com meu padrinho. Felizão que eu tô nessa subida tua aqui. Tá maluco, você é o cara. Ai, aquela letra lá tu gostou, né? Que eu falei, hein? Faça dinheiro brincando igual defante. Me amarrei, mano. Aí. Bota um trechinho aí. Pode jogar um trechinho aí. Tu libera o diretor lá. O editor já jogou. Que isso? Muito foda, viado. Calma. Seguramos mais uma aqui para garantir a retenção. É com vocês, Cabrito. Aí tu bota uma imagem de Cabrito na edição lá. Ae, Luqueta do nada. A tropa da grota tá na vista, filho. Dono de morro. Despeitado, mano. Quantas vezes ele não me botou no pneu? Fala tudo. Já ficou no pneu muitas vezes. Já me chingaram muito vocês aí, né? Vixe, odeio, mano. Vamo, mano. Ó, tô aqui com meu padrinho. Tudo bem? Rapaz, que que houve? Como é que tu tá? Pô, parece igual desse um delito ali. Como assim? Pô, parece que pegaram meu maçalinho. Pegaram meu maçalinho no palco. O quê? Pegaram o cebo ali à esquerda. Ele tá chapadão mordendo orelha, cara. Sim. Sim. Manda um recado pra geral aí. Pai geral, tamo junto. Já beijou na boca? Quer que eu beijo de outra? Beijo, tomou outro pra tela aí. Cinco minutos pra ele beijar na boca. Tá na tela. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilona? Tranquilona. De bombeirinha aqui, ali, não sei o que. O quê? Viu, tipo, pra curtir? Tipo, tranquilona ou de repente, como que não quer nada? Beijar uma boca ou outra? Não, vim tranquilona. Tranquilona? Sério? Beijar na boca? Tipo assim, não tem como? Impossível? Não, é impossível, né? É possível, mas vim tranquilona. Impossível também não. Não. Mas se de repente, tipo, vier e o coração acelerar... Ai, seu amor de 500. Beijar na boca, de repente, nada a ver? Não sei. Não, não tem como? Não tem como? Sem querer, minha boca ficou aqui de bobeira. Sem querer. Não tem como? Não tem como? Não tem como? Tem pra tela já que não pegou ninguém? Eu dei o selim na mulher ali no... filmaram? Porra, selim eu tô na minha mãe, tá de sacanagem? Foi ele que te conquistou essa noite? Ué, é um selim. Que tipo de homem que te atrai? Não sei, acho que eu não tenho tipo não. Serim de 10 segundos nele, rola ou não rola? Pode ser? Pode ser? Fechou. Editor, cronômetro na tela. Pode já. Chura? Será? Não, ele falou um selim ou um selim? 10 segundos, né? Não, 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 ele falou língua, não foi? Não, ele falou selim. Ah, então tá. 10 segundos. Vai que rola uma marca. Vai que o clima fica quente, né? Ah, eu só tô achando que me engana. Tô se fazendo de santa. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Deixa. 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 Não, língua. Eu nunca vi ele tão apaixonado. Língua, língua. Eu nunca vi ele tão apaixonado. Sim, irmão. Cadê língua? Não tô vendo língua. Cadê língua? Aê! Eu esperava que o João Alta fosse capaz. Meu merda, meu merda. Meu merda. Meu comprometi. Não, meu merda. 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 Tu tá laricou? Tu tá laricou? Tá liberar. Tu é piso. Tu tá laricou? Tá laricou? Te amo. Tá laricou? Não, não, não. Eu não sabia que ela tinha umas... Não, vocês não namoram, não. Não namoram as coisas? Ele ia pedir que eu namoro hoje que eu venho. É! 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 Tamo aqui com ele. Salve! O brabo. Aí, moleque, como é que tá aí? Chegou agora, já tá há um tempo. Conta pra mim. Eu cheguei junto contigo, mas se chega com segurança é foda te cumprimentar, né? É isso, eu tô mais intocável agora. Inclusive, ó, qualquer gracinha desse sujeito aqui... Eu vou jambrolhar. Vamos com calma, vamos com calma, por favor. Vamos, cara. Eu te mamar, defante. Fidelis aqui no Repórter do Idão, filha da puta. Eu sempre quis falar isso nas câmeras. Ai, filha da puta. Pode mandar a galera tomar no cu que aqui é liberado. Nessa lente aqui pra frente a galera senta... Mano, vai tomar no cu então, mano. Foda-se. Eu sou um preto rico nessa porra, mano. Vai! Chegou o momento, agora pode tacar. Pode tacar, pode tacar mesmo. Pode, pode, pode. Vai, vai. Isso é errado. Caralho, eles vão ter esperado o tempo. Aqui não vai ter edição. Ah, pode ser o true. Aqui é jornalismo true. Fechou. Vai! Vamos passear, vamos passear. Tamo aqui com ele. Esquece, né, irmão? Paulista, pai ali. Vou trocar uma ideia comigo aqui, rápida. Vamos trocar uma ideia. Dá uma apanhada geral do evento aí, vai lá. Ó, eu não entendi. Um apanhado geral do evento aí. Ó, eventinho de qualidade, né? Sai lá de São Paulo pra vir no evento aqui do Rio de Janeiro. Mostre filme. Entregou, entregou? Entregou naquele jeitão, pô. Veio buscando, pai. Tamo aqui com o meu padrinho. Tudo certo aí, meu irmão. Ninguém tá arrumando problema, não? Tudo certo. Tudo numa paz. Tudo numa paz. Tudo numa paz. Tudo sob controle. Tô trempado. Tudo sob controle. Tudo numa paz. Brincando contigo. Bom trabalho, tá? Isso aí. Regaça aí. Caralho, eu tô com a melequinha aqui. Vem aqui pra mim. Assoprar. Assoprar. Caralho. Melequinha, bota assoprar. Não é olho no olho, não, pô. É, pra botar pra dentro, pô. Oi? Camarinha artística aqui. Também não sei, pô. Vamos saber. Vamos olhar devagarinho? É, Lígia. Invade, mano. Invade essa porra aí. Olha lá. Fruta. Filma lá. Fruta. Mostra aí. Jornalismo true. Camarinha artística. Caralho, a câmera entrou. Filma ali o lixo. O interior do lixo, leque. Aí, pessoal. O que que tá rolando no lixo? Do Arma Festival. Conteúdo não pode parar. É melhor fazer um conteudinho aqui, ó. Vai mostrar. Rara, 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 rara. Foi lá. Foi lá. Não, deixa sair dessa fotinha aqui de Marola. Deixa sair de Marola aqui. Sem risadona. Sem risadona. Sem risadona. Sem risadona. Sem risadona. Puta que para fechada. Símbolo de rock. Símbolo de rock. Qual foi? Símbolo de rock. Símbolo de rock. Sertanejo é assim, ó. Joga pro sol que o Defante tá quente hoje. Passa a visão, Defante. Grapa esse celular aí desde 2018. Qual é o bagulho desse celular aí? Mano, eu não sei. Só tem o aplicativo. Só pra gravar. Já tá ricando. Só tem o aplicativo do áudio aqui. Aí, é saudosismo, né? É isso. Tem que manter a raiz. Raiz. Nesse canal aí tem que bater o Chorume. O Chorume não... É isso. É a merda. A merda da merda. Love não. Falando isso, um abraço, Choruminho. Lá do Juscelino Cubicast. Tem. Love não. Love não tem. Love não tem. Love não tem. Love não. Love não tem. Love não tem. Love não tem. Meu sonho é conhecer o bar do Maguinho, pô. Meu sonho. Um dia eu ainda vou colar lá. Quem sabe até lá não volta o Juscelino Cubicast. Eu consiga assistir um... Só um... Um episódio do Juscelino. pra mim já ta ta massa. Já posso... Já posso dizer que estou no auge. Pag-Lenha! Pag-Lenha! Pag-Lenha, Pag-Lenha, Pag-Lenha! Pag-Lenha, Pag-Lenha! Pag-Lenha, Preg-Renha! Isso é repórter doida, é tru! Me disseram que o Thuê é um demônio. É um lindão. Pô, moleque. Showzaço, tá? Showzaço do homem, tá? Tô acompanhando tudo, moleque. Tô até agora pra te ver, pô. Tá maluco? Eu assisti real. Tava do lado do palco. Gabigol sentou uns cinco pesco-tap em mim ali. Tá, moleque, tá agitado. Porra, amo, amo, amo. Ó o vibezão, viado. Parabéns, tá? Do caralho. É nóis. É pode até doidão, Matu. Daqui a pouco nós tá cozinhando lá, hein? Vamos fazer uns ângulos, hein? Quer jogar uma receita do nada? Do ninda? Mano, vamos fazer strombelete de tubarão leitor. Aí, na moral, olha esse momento aqui, família. Strombelete de tubarão leitor. Quem souber a receita completa, posta aí nos comentários. Diretamente do Alma Festival, cobrindo aqui o conteúdo. Tá vindo ele, filho. Tá economizando a voz, quer show atrás de show? Esquece, moleque. Vai na paz. Traduz aí. Ele tá dizendo que vocês são muito maravilhosos. Ajudaram ele pra caralho. E hoje... Traduz aí, quem sabe. ...tão ali, mas um ou outro é filho da puta também. Bo show, moleque. Vai. Aplaude aí! Caralho, cagaram. Ih, foi mal. Ih, mané. Caralho. Vai, vai, vai. Entendi ali. Tinha tapalhinha aqui. Caralho, rapaz, que ele pique. Tamo junto, meu padrinho. Feliz? Feliz, feliz. Fica maneiro. Tamo aqui gravando. Isso não é pro YouTube? É, é. Isso não é pro YouTube? Deixa eu ficar maneiro então, vai. Caralho, mas... Posso ajustar teu outfit, meu padrinho? Pode mesmo, chefe. Calma aí. Só pode querer me beijar. Não, tá maluco. O que é isso, cara? Eu tenho essa imagem, mano. Eu tenho essa imagem, mano. Ah, que bom também. É isso. Ó, TZ. Coronel. Filma aqui os detalhes, meu padrinho. Porra, tem, tipo, pingentes que transformam o cordão. Peguei a visão. Caralho, TG. Que isso. Tá maneirinho? Maneirinho, pô. A melhor forma. É, isso. Tava andando de skate aqui, vi que tava fazendo as fotoca. Tava fazendo as fotoca ali de caô. Tem alguma autocrítica pra tua apresentação hoje? Tipo assim, pô, tem que melhorar aqui e ali. Pô, papo reto. O jogo hoje tem bastante do show, tá ligado? Tenho nada que dizer, não. Só que agradecer, meu. Que foda. Que foda. É isso, faz assim, mano. Feliz, mano. Obrigado pela participação aqui, tá? É, pode ser doidão, pô. Vai retratar, pô. Que ele pique, desculpa qualquer brincadeira aí, né? Tá maluco? Ai, gente boa, tá? Desenha da coroa, né? Ih, tamo forte. Deixa eu ficar doidão, deixa eu ficar doidão. A Mauri jura da nova geração, pô. Ah, ele? É, o que que tu pensou em fazer? Tapa, tapa, jab, direto. Vum, 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 vum. Vum, 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 vum. Tapa, tapa, jab, direto. Pá, Diego Defante. Valeu, rapaziada. É nóis, rapaziada. Obrigado. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, comenta aí se você gostou. E essa é uma experiência aqui de React, né? Se der certo aí, tiver mais de 10 visualizações e 30 curtidas, eu faço novo. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí